Como encontrar produtos campeões para vender na Amazon, é sobre isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo Toda a análise que você precisa para poder saber se produtos que estão sendo vendidos ali na Amazon E de acordo com o preço que você tem no seu fornecedor, se você vai ter lucro vendendo esse produto ou não Isso antes mesmo de você começar a vender, né? Então essa análise é importante para você escolher de forma acertada os produtos que você vai vender dentro desse marketplace Vamos ver? Muita gente acha que vender aqui dentro da Amazon é difícil, mas na verdade ele é só um pouco mais burocrático, né? Diferente do mercado livre ou da Shopee, que você consegue ali na intuição cadastrar um produto E seguindo o passo a passo que essas plataformas trazem para você e no final das contas se anunciou um produto Aqui na Amazon é um pouquinho mais complicado, mas também é uma questão de você entender como que funciona E depois fluir normalmente, né? Então aqui eu separei um produto, vamos supor que você queira vender essa faca O que eu preciso fazer se eu quero vender essa faca? Primeiro, saber se eu consigo vender ela logo de cara O que eu vou fazer para saber disso? Eu copio um código aqui Que se chama assim É o código CPF desse produto Quando o produto foi cadastrado aqui na Amazon A Amazon atribuiu a esse produto esse código aqui Então eu copio ele E aqui na minha aba de criar um produto, de publicar um produto Eu jogo esse código aqui para ele encontrar qual produto que eu quero vender Então ele já encontrou Só que esse produto aqui, ele é da marca Tramontina Ele foi cadastrado como Tramontina E essa marca específica, ela pede uma autorização para que você venda esse produto Então eu preciso aqui solicitar uma autorização Eu não consigo anunciar logo de cara sem essa autorização Por que isso? Porque a Tramontina, ela quer Vou clicar aqui em solicitar A Tramontina quer ter certeza que você está vendendo de fato um produto que foi comprado dela E não um produto genérico, um produto falsificado E isso não seria justo, né? Você entrar dentro dessa oferta aqui da faca Você competir com outras pessoas que estão comprando direto da fábrica Sendo que você comprou um produto ali falsificado Não seria justo Então a Amazon se preocupa com essa questão De ser o mesmo produto, de ser um produto original Por isso precisa de autorização Se eu comprei de fato com a Tramontina E a Tramontina me autoriza a vender também dentro de Marketplace Eu não vou ter problema com essa autorização Tanto que aqui, ó, ele está pedindo Escolha um dos tipos de documentos abaixo Ou um recibo de compra de um fornecedor Então se eu não comprei direto da Tramontina Eu comprei ali por um distribuidor Eu preciso mandar aqui Ou então se eu comprei Cadê? Se eu comprei com a própria Tramontina E eu tenho esse documento dela autorizando, né? Então eu vou mandar aqui E aí eu faço esse processo aqui Para poder depois, quando for autorizado Eu ter o meu produto O meu preço Aqui dentro dessa página Então eu não vou precisar criar nada Eu simplesmente, quando for autorizado Eu vou entrar com o meu preço E as minhas condições de venda Dentro desse aqui que já está criado E vou competir nesse catálogo É a mesma forma que está acontecendo aqui Então alguém aqui nesse catálogo Está ganhando pelo preço de R$29,90 Mas se eu vou lá aqui Eu tenho outras 35 ofertas Tem mais 35 vendedores aqui Vendendo esse produto Então logo de cara Eu já posso avaliar Se esse seria um produto Que eu ia comprar Porque se eu não quero Ter esse trabalho, né? De autorização e tudo mais Beleza, eu vou para um outro produto Não preciso comprar a faca da Tramontina Eu vou procurar um outro produto Eu posso, por exemplo, escolher vender uma faca Que ela não tenha marca, né? Não seja Tramontina Não tenha marca Beleza, eu cadastro essa faca Que eu comprei Como um produto genérico E aí, está tudo bem Não preciso de autorização de nada Porque eu estou dizendo para a Amazon Que eu não tenho marca Nessa faca Nesse produto que eu estou vendendo Beleza, entendido isso então Que eu preciso ver Se o produto que eu quero vender Eu vou precisar de autorização ou não Segundo ponto é Peguei um fornecedor aqui Vou escolher um produto E a gente vai ver Se esse produto vai ter margem Se a gente vai conseguir ter lucro De acordo com os preços Que já estão sendo trabalhados Dentro da Amazon Então o produto que eu escolhi aqui Foi essa manta aqui Cobertor infantil E o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar ela dentro da Amazon Então aqui eu encontrei Algumas dessas mantas E eu vou escolher essa daqui Que está com preço mais barato E tem, ó Avaliações Isso daqui já é um indicativo Para mim logo de cara Que esse anúncio aqui Desse produto Ele já teve vendas Pelo menos oito vendas Porque eu tive oito pessoas Oito clientes Avaliando esse produto E a laua sim O CPF dele aqui Já posso fazer esse processo De verificação Se eu vou precisar de autorização ou não Então esse produto aqui Ele não está pedindo Uma autorização Então vamos seguir Com ele aqui agora Vamos descobrir Se com o preço Que eu tenho lá no fornecedor Eu vou conseguir ter lucro Para competir com esse cara aqui Aqui eu estou utilizando A calculadora de receita Da própria Amazon E vou colar O assim do produto aqui E ele já abre Essa calculadora aqui O que ele está fazendo Nessa calculadora? Parece complicado Mas pode ficar tranquilo Que eu vou te explicar Aqui passo a passo Numa linguagem bem simples Como eu já estou explicando Nesse vídeo Você vai sair entendendo tudo Tá bom? Se não entender Volta mais uma vez Que vai dar certo Bom, voltando aqui Se você for observar O preço do produto É R$76,90 Então aqui nessa calculadora Ele colocou o preço do item Que é R$76,90 E R$803 Da cobrança de envio Só que eu não quero calcular Em cima do preço Daquela pessoa Eu quero calcular Em cima do preço Que eu vou vender Então vamos supor Que eu vou vender ali Por R$74 Essa cobrança de envio De R$8 Não sou eu Como vendedora Que vou pagar Quem vai pagar Vai ser o meu cliente Aí rolando aqui Um pouco por baixo Eu vou colocar o meu custo Que eu tenho Do custo do produto E no caso aqui No fornecedor Se eu comprar mais De 40 unidades É R$37,99 Mas se eu for comprar Pelo menos 3 Sai por R$39,99 Então eu vou considerar Esse valor mais alto aqui R$39,99 Então só Voltando Recapitulando Para fixar O que eu coloquei Até agora O valor de venda Coloquei o valor Do custo Do meu produto Aqui também Eu posso considerar O custo ali De embalagem E tudo mais Então vamos supor Que dê Um custo de embalagem De impressão De R$42,99 Posso adicionar aqui Ou então Posso adicionar Como outro custo Aqui também E faltou por último O custo de logística Então já tem O preço do meu produto O custo do produto Do fornecedor Com as embalagens E tudo mais E quanto que vai custar Para a Amazon Vir até aqui No meu caso O meu modelo de logística É o DBA A Amazon Ela tem 3 tipos De modelo de logística Eu não quero entrar Nisso nesse vídeo Para não confundir Então Nesse momento Eu só quero que você entenda Que o custo de logística Que eu tenho Toda vez que eu vendo E a Amazon Vem buscar esse produto Ele é de R$5,50 É um custo fixo A Amazon me cobra R$5,50 E vai cobrar Aqui no caso Seria mais R$8 De frete Do comprador Tá? Beleza Rolando aqui A tela então Ele já me dá A informação que eu preciso Então Qual que é o custo Total que eu tenho Para que eu venda Esse produto R$58,85 Tomando por base O preço que eu vou vender Eu tenho um lucro A cada venda De R$15,15 Que dá uma margem líquida De cerca de 20% Isso aqui está bom para mim? Se estiver bom Beleza Já sei que esse produto Daquele fornecedor Eu posso comprar Para vender na Amazon Se não estiver bom para mim Eu vou E procuro um outro produto Ou ainda Eu posso subir aqui o preço Então se o meu concorrente Estava lá R$76 Eu posso aqui Vender por R$75,90 Então Já vai subir Um pouco mais aqui A minha margem Está 22% agora Ou seja Tenho um produto No fornecedor Quero saber se eu consigo Vender na Amazon Se eu tenho lucro E tudo mais O que eu primeiro Preciso fazer? Verificar se eu vou Precisar de autorização Ou não E se precisar de autorização Se eu vou ter Essa autorização Para poder vender Depois Preciso saber Se eu vou ter margem E se essa margem Está dentro Do que eu espero ganhar E terceiro Que é saber Se esse produto Ele está sendo Bem vendido na Amazon E aí aqui na Amazon Eu não tenho Um indicativo Da quantidade De vendas Como eu tenho No mercado livre Como eu tenho Também na Shopee Ela não traz isso De forma clara Aqui para a gente Então qual que é O indicativo Mais claro Que você pode ter? Número de avaliações Aqui como eu falei Pelo menos Oito vendas Esse produto aqui teve Uma ideia aqui Desse vídeo É te mostrar As formas aqui Tanto que eu utilizei Calculadora gratuita Ali da Amazon É te mostrar Formas gratuitas Sem que você precise pagar Para ter dados Está aqui Está mostrado nesse vídeo Mas se você quiser Ter essa ferramenta Para saber De fato Quantas vendas Teve o produto Você consegue também Vou deixar aqui Na descrição Uma ferramenta Que vai te mostrar isso Tá bom? Aí fica a seu critério Mas com essas informações Que eu passei aqui no vídeo Já dá para você saber Quais os produtos Que você consegue vender Na Amazon Você consegue escolher Para poder vender Quais são os produtos Que são potenciais Campeões de vendas Para você que quer viver De vendas Assim como eu vivo Aqui E se você também Quiser aprender comigo No curso De Amazon É claro que eu consigo Passar de forma Muito mais passo a passo O que você precisa fazer Como que faz o cadastro Dentro da Amazon Como que você pega Um produto E cadastra ele Do início ao fim Se você for cadastrar Um genérico Ou não Então eu consigo Trazer muito mais Passo a passo Do que num vídeo Avulso aqui no YouTube Então também já fica Meu convite Se você quiser entrar No meu comércio de sucesso Eu não vendo Os cursos avulsos Então é o meu combo Com oito cursos Com todos os marketplaces Que eu trabalho Tudo que eu faço Tá dentro do meu comércio de sucesso E também Você tem todo o suporte Que você precisar Para tirar dúvidas Eu mesmo que respondo As dúvidas dos alunos Então se quiser O link vai estar aqui embaixo Também Tá bom Um grande abraço Vou deixar esse outro vídeo Aqui para você assistir Também logo depois desse Sobre Amazon Então te vejo lá Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço